Chove, chuva, chove sem parar Pois eu vou fazer uma prece Pra Deus nosso Senhor Pra chuva parar De molhar o meu divino amor Que é muito lindo, é mais que o infinito É puro e belo e inocente como a flor Por favor, chuva ruim Não molhe mais o meu amor assim Por favor, chuva ruim Não molhe mais o meu amor assim Chove, chuva, chove sem parar Chove, chuva, chove sem parar